Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam Seu primeiro cargo de liderança Como líderes catalisadores conseguem extrair o que há de melhor nas pessoas De T. Sam Byron e Richard S. Wellens Narrado por Elis Marina Preâmbulo Liderança faz a diferença Talvez você não saiba disso agora, mas logo vai descobrir. Trabalho no setor bancário desde o início de minha carreira, a maior parte do tempo, na 53rd Bancorp, com funcionamento em uma dúzia de estados do Meio Oeste e do Sudeste. A atividade bancária é interessante por muitas razões, mas uma delas é a seguinte. Não fabricamos nada. Nosso produto é exatamente igual ao dos nossos concorrentes. Em geral, nós o tomamos emprestado e ele sempre tem a mesma aparência. É verde, retangular e tem o mesmo valor relativo em qualquer dia que se queira considerá-lo. A fim de sobressair em uma área apinhada de concorrentes, o diferencial precisa ser Como entregamos esse valor? 100% por intermédio do nosso pessoal. Acredito que a liderança acontece à sua volta de um modo geral. Ela segue o ritmo determinado por você e nas inúmeras conversas travadas para se conseguir uma coisa simples, porém complexa, chamar a atenção das pessoas para o panorama de resultados de que você precisa. Mas a maioria das pessoas só pensa nessas coisas quando assume o primeiro cargo de liderança. Você é competente como especialista e depois, devido à sua qualificação, é promovido para uma função completamente diferente. Só então você experimenta, porque ninguém jamais lhe explica, a não ser na DJI, a maneira certa ou errada de obter o máximo de engajamento das pessoas que estão ao seu redor. Vou voltar um pouco o relógio. Meu primeiro grande cargo de liderança foi o que minha organização chamava de responsabilidade ampliada, uma atribuição que lida com o desafio que a empresa está tendo e que também ajuda o líder a crescer e se desenvolver. Certo dia, fui chamado à sala do chefe do meu chefe, o vice-presidente do conselho administrativo, e me peguei recebendo um convite para assumir uma divisão na qual não tinha nenhuma experiência, nenhuma mesmo. Pediam que eu deixasse meu cargo em recursos humanos para gerenciar operações para holding, que era muito maior. E eu iria ser chefe de pessoas com grande conhecimento técnico, extremamente competentes e muito experientes. Estava então em meados da casa dos 30 anos e tinha 3 filhos com menos de 10 anos. Meus novos subordinados eram, em muitos casos, 20 anos mais velhos que eu. Era uma divisão que apresentava desafios, pois precisava de uma mudança significativa e enfrentava novas e desafiadoras metas de desempenho. Conversei com algumas pessoas que estavam mais bem informadas a respeito dos desafios que a divisão de operações enfrentava. Estava preocupado, mas aceitei o cargo. Já no começo, sabia que eu não tinha sequer um quarto do conhecimento das pessoas que já estavam lá havia anos e ia precisar que todas me ensinassem o que sabiam. Naquele momento, eu me dei conta de que precisaria da liderança. Fizemos uma série de coisas, todas elas concentradas em adquirir a confiança das pessoas. Começamos algo novo, implementando-o paulatinamente, do modo como hoje costumamos chamar de one down ou two downs. Reuníamos-nos regularmente em grandes grupos. Algumas das equipes tinham 15 ou 20 pessoas, e eu encorajava os gerentes a falar a respeito do que tinham realizado. Basicamente, eles podiam ficar se gabando sobre o quanto tinham realizado na empresa para mim. E depois, eu usava essas realizações para falar a respeito do que poderíamos fazer se todos enxergássemos o mesmo panorama. Parece simples, mas foram momentos intensos. Essas conversas proporcionaram a espinha dorsal para o tipo de confiança, criação de visão e engajamento que, com o tempo, ajudou todos a ver como poderíamos ser reconhecidos na organização pela magnitude das mudanças que contemplávamos. Criei um desfile, dando-lhes a oportunidade de sair como destaque. No final, realizamos uma das mudanças mais significativas na história de nossa empresa. Centralizamos as operações, fizemos uma redução de 40% a 50% nos custos, melhoramos os acordos de nível de serviço e a entrega e aumentamos a satisfação do cliente. Agora é a sua vez. O que você vai fazer com a oportunidade que acaba de receber? Aprendi o conceito de liderança catalisadora com a DJI no início de minha carreira e este livro o ajudará a assimilá-lo também. Você vai descobrir como os catalisadores são capazes de acender uma chama dentro de outras pessoas, obter o compromisso delas e impulsionar sua produtividade. Veja bem, nunca conheci um supervisor perfeito, também jamais fui um. Liderança requer trabalho, mas o lado positivo é enorme, ajudar as pessoas a alcançar suas metas e realizar seus sonhos. Todos nós abordamos a liderança com base em diferentes ângulos, mas se você se concentrar na meta da liderança catalisadora e colocá-la em prática todos os dias, vai trazer à tona o que há de melhor nos outros de um modo surpreendente. Também vai trazer à tona o que há de melhor em você e, como se não fosse o bastante, ainda vai adorar o que faz. Kevin T. Cabot, vice-presidente do Conselho Administrativo e CEO da 53rd Bancorp. Prefácio Quando decidimos escrever este livro, queríamos observar a liderança através de uma nova lente. Afinal de contas, na última vez que fizemos uma busca no Google, obtivemos 392 milhões de resultados para livros de liderança, o dobro do número de livros de culinária. Existem livros de liderança escritos pelos maiores pensadores do mundo, Confúcio, Maquiavel e Gandhi, ou a respeito deles. E há milhares que foram publicados por especialistas em gestão, Peter Drucker, John Cotter, Tom Petters e Jim Collins, para citar apenas alguns. Todos oferecem grandes histórias, opiniões e práticas do que constitui o DNA da excelência em liderança. Este livro, no entanto, difere de todos os outros em três aspectos. Um, ele tem uma missão singular, oferecer a você conselhos e ferramentas práticas que lhe possibilitarão ser um profissional muito bem sucedido desde seu primeiro cargo de liderança. A primeira parte contém nove capítulos que o ajudarão a entender melhor o que é necessário para se tornar um líder incrível, um líder que chamamos de catalisador, que instiga as pessoas à ação. E essa parte concentra-se em um conjunto de habilidades fundamentais. Nós a chamamos de habilidades de interação, que atuarão como base para cada uma das dezenas de conversas que você terá com outras pessoas todos os dias. São habilidades que você pode usar não apenas no local de trabalho, mas também em casa e na sua comunidade. A segunda parte oferece conselhos a respeito de uma série de habilidades diversificadas e vitais. Nós as chamamos de habilidades de proficiência e liderança, as quais você precisará recorrer no seu novo papel. Entre elas estão coaching, seleção de novos funcionários e promoção de uma cultura de engajamento. 2. Seu conteúdo se baseia numa experiência sem precedentes. Nas quatro últimas décadas, nossa empresa, a DDI, Development Dimensions International, ajudou seus clientes a desenvolver mais de 250 mil líderes a cada ano em 26 países e em milhares de organizações. Nada do que afirmamos neste livro é baseado em fantasias ou teorias. O conteúdo é fruto de experiências em tempo real. 3. Levamos nossa experiência ainda mais longe, até sua comprovação. A DDI ajudou centenas de clientes a usar nossas práticas e princípios de liderança para obter resultados significativos, habilidades mais sofisticadas, maior comprometimento, melhores registros de segurança e ganhos na produtividade. Nós provamos a eficácia do que dizemos. Ouça este livro do começo ao fim ou se concentre nos capítulos que ache mais relevantes. De qualquer modo, teremos alcançado nossa meta se você usar três ou quatro das recomendações que sugerimos. Sob vários pontos de vista, você pode considerar esta obra algo entre um livro de liderança e um livro de culinária. Fornecemos as receitas que foram testadas e aprovadas em nossa cozinha. Mas agora cabe a você prepará-las e receber os aplausos dignos de um líder de sucesso. Tacey e Rich Primeira parte Liderança Catalizadora Quer você seja novo no cargo ou já tem alguma experiência, o caminho rumo à liderança eficaz abrange uma abundância de desafios e alegrias. Os líderes catalizadores representam o padrão ouro. São mentores dinâmicos, solidários e pioneiros progressistas que levam outras pessoas à ação. A primeira parte deste livro apresenta uma imagem clara do que realmente consiste a liderança catalizadora. Dezenas de dicas tornarão sua jornada o mais suave possível. Também introduzimos o conceito de marca de liderança. Assim como a marca de uma empresa a torna uma entidade definida, sua marca pode consolidar sua posição como líder eficiente. Além disso, o livro contém práticas que tornam claramente identificável a marca de liderança, distinguindo líderes competentes dos que são comuns ou até mesmo abaixo do padrão. Desse modo, nessa parte do livro, vamos ajudá-lo a criar uma mentalidade de liderança e obter resultados para você e sua equipe. Oferecemos ainda uma orientação sobre como você pode ter um desempenho impecável diante de prioridades conflitantes. Por fim, compartilharemos alguns segredos para tornar cada interação bem-sucedida. Na condição de líder, você tem dezenas de conversas com outras pessoas todos os dias. Sua capacidade de interagir com elas, de fazer as pessoas se sentirem valorizadas, motivadas, dignas de confiança e envolvidas no processo, ajudará muito a torná-lo um líder perfeito. A liderança extraordinária ocorre todos os dias nos mais de minutos detalhes. Capítulo 1. Agora você é um líder. Tem início à jornada. Então, agora você está no comando. Quando aceitou o seu primeiro cargo de liderança ou chegou a considerar seriamente aceitar o desafio, você deu um dos passos mais importantes e corajosos de sua carreira. Você é um chefe. Você é alguém bem-sucedido. Como estão indo as coisas? Tem certeza disso? Como você sabe. É bem provável que você esteja oscilando de um ponto a outro em uma escala emocional que vai de deslumbramento desconfortável a terror profundo, sendo seu estado basal estressado. Não é nenhuma surpresa. Você tem que provar muita coisa. Ou então, caso já esteja no cargo há algum tempo, talvez tenha muito para consertar. Durante mais de 45 anos, nossa empresa, a DDI, tem sido inovadora na área de gerenciamento de talentos, o que é uma maneira sofisticada de dizer que ajudamos as empresas a transformar a maneira como contratam, promovem e desenvolvem líderes. Este livro se baseia no que aprendemos ao desenvolver mais de 8 milhões de líderes na linha de frente ao longo de quatro décadas, praticamente em todos os países e setores pelo mundo afora. Líderes iniciantes que fazem uma boa transição são mais capazes de causar impacto positivo e duradouro em sua equipe, na família e na carreira. Nossa abordagem ajuda as pessoas a se tornar engajadas e mais produtivas em um intervalo de tempo mais curto. Por falar em estresse, nossas pesquisas mostram que a transição para um cargo de liderança é uma das adaptações mais desafiadoras da vida, ficando em algum lugar entre uma doença pessoal e lidar com adolescentes. Na realidade, apenas um em cada três líderes em nosso primeiro estudo sobre esse momento de transição sentiu ser eficaz ao lidar com os desafios. Para os iniciantes, o estresse pode ser particularmente agudo. Você não está apenas assumindo um novo tipo de função, está assumindo um tipo de função em um ambiente empresarial que tem por definição desafios vertiginosos, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E você se encontra em uma posição singular na qual seu desempenho ou a ausência dele determinará se sua equipe visejará ou se estagnará junto com a sua carreira. Você é tão bom quanto necessário? Sabe o que significa obter o melhor trabalho possível dos membros de sua equipe? Eles vão odiá-lo logo de cara? Como você vai saber se está no caminho certo antes que seja tarde demais? A transição pela qual você está passando é profunda o bastante para que façamos uma audaciosa afirmação. Ninguém chega à sua primeira função de liderança sabendo tudo o que precisa saber para ser bem-sucedido. Ao penetrar em um território emocional verdadeiramente desconhecido, sua primeira reação poderá ser jogar as mãos para o alto e tentar resolver tudo você mesmo. Poderá chegar até a administrar sua equipe em um nível de microgestão, retirando atribuições cruciais de subordinados diretos quando os prazos finais se aproximarem ou deixar de fornecer o tipo de feedback que ajudaria os membros de sua equipe a fazer o trabalho deles. Mas temos que fazer outra afirmação audaciosa. Você vai encontrar pouca gratificação maior na carreira que a ofertada por essa jornada de liderança que está prestes a iniciar. O que você aprender vai causar uma transformação maravilhosa em todas as demais áreas da sua vida. Existem muitas razões para isso e uma das mais importantes é o que você vai descobrir a respeito de sua capacidade de crescimento e eficácia no mundo. Acreditamos que, com o tempo, as habilidades que você vai aprender poderão ajudá-lo a se comunicar com mais clareza com quem você ama, a se tornar um membro mais ativo de sua comunidade e a fazer diferença nas causas com as quais você se importa. Esta é uma jornada que conduz a uma vida mais feliz. Quando assumiu o cargo pela primeira vez, houve muita pressão. Disse-nos Karen. Ela se tornou líder de modo inesperado por falta de outra opção quando seu supervisor ficou doente e precisou tirar uma licença prolongada. Karen era engenheira de telecomunicação especializada, mas de repente se viu com 30 pessoas mais experientes que ela para administrar e um grande projeto para finalizar. Pude perceber que havia um grande ceticismo a meu respeito e o projeto já tinha sido pontuado por vários fracassos, como quando o empreiteiro deixou de cumprir a parte dele. Mas Karen foi capaz de descobrir maneiras eficazes de executar o trabalho, no prazo, por intermédio das pessoas à sua volta, e conquistou o respeito dos colegas. Foi algo extremamente gratificante. Fui capaz de ajudá-los a trabalhar bem e, mesmo assim, continuei a me sentir eu mesma e conseguimos mostrar bons resultados, levando o projeto a um novo patamar. E agora toda empresa sabe quem é nossa equipe. O melhor de tudo é que Karen agora olha para a própria vida de maneira diferente. Aprendi que podia ser uma verdadeira líder. Posso dar essa contribuição em muitos lugares. Joey, um dos supervisores de uma empresa de paisagismo, aprendeu que ajudar os outros de maneira significativa a alcançar seu verdadeiro potencial gera uma profunda satisfação. O que é mais gratificante para mim é observar meus subordinados crescerem, disse ele. Joey não conseguia encontrar emprego como professor, por isso seguiu carreira em uma empresa de paisagismo que atuava no país inteiro. Muitos de seus subordinados diretos eram estrangeiros sem treinamento, cuja língua materna não era o inglês, e esse trabalho, para eles, podia ser uma via de acesso para conquistar algo melhor. Foi quando ele compreendeu que tinha um papel a desempenhar na vida dessas pessoas. Eu observava os outros supervisores. Tudo o que queriam era ir diariamente para o trabalho, cumprir suas tarefas e voltar para casa. Mas Joey enxergou ali uma oportunidade para compartilhar o que sabia a respeito de liderança e negócios, e ajudou sua equipe a se desenvolver de modo mais profundo. Eu me sujava com eles nas tarefas do dia a dia, trabalhava com eles lado a lado. Começaram a confiar em mim e agora estou em posição de realmente observar o desenvolvimento deles. Percebo que a liderança converge para a mesma razão pela qual eu me interessei por ensinar a princípio. A verdadeira oportunidade de liderança, segundo a percebemos, tem caráter profundamente humano. Mas exatamente pelo fato de haver seres humanos envolvidos, muita coisa pode dar errado. Como exemplo do tipo de desafio que você pode encontrar em seu primeiro cargo de liderança, queremos que conheça John, de 42 anos, um urbanista. Fui atocaiado, diz ele a respeito de sua subordinada direta mais problemática. John dirigia uma equipe pouco unida de oito pessoas, mas foi uma jovem engenheira que o sabotou. Ele não percebeu nada. Ela não me deu nenhum tipo de feedback e depois me chamou de pior chefe do mundo. Era a primeira experiência de John na liderança de uma equipe, algo que ele sabia fazer muito bem, ou pelo menos era o que achava. John tinha trabalhado bem como colaborador individual em equipes interdisciplinares e, como quase todas as pessoas, estava convencido de que sabia o que um líder deveria ou não fazer. A princípio, ele adotou uma atitude de não interferência, imaginando que todos gostassem de trabalhar de maneira independente. Não gosto de trabalhar para pessoas que ficam o tempo todo olhando por cima do meu ombro. Portanto, minha abordagem era, você vai fazer o que tiver que fazer e vou até você se houver algum problema. Quando senti a necessidade de fazer uma contribuição, eu interferia e assumi o controle, o que parecia microgestão, mas ninguém me dizia nada, até chegar à avaliação de desempenho de seis meses. Fiquei totalmente em choque quando meu chefe me disse o que ela, a jovem engenheira, tinha dito. Eis as queixas. John não estabelecia prioridades, não prestava atenção ao trabalho dela, tirava os projetos dela sem nenhuma explicação e só se concentrava no próprio trabalho. John compreendeu, tarde demais, que seu estilo de não interferência não havia surtido efeito. E quanto a esperar que ela lhe dissesse o que precisava de um chefe? Fui informado de que, como eu tinha mais tempo de casa, deveria saber das coisas. E acho que está certo mesmo. De acordo com nossa experiência, um novo líder leva mais ou menos de seis a doze meses para entrar no ritmo ou começar a sucumbir, e foi exatamente isso que aconteceu com John. Quando um problema grave surge, pode ser difícil encontrar os aliados de que você precisa para virar o jogo. Nós perguntamos, e líderes responderam, no Twitter. Pergunta. Na primeira vez que você gerenciou pessoas, e não apenas um projeto, a emoção que você sentiu foi Hashtag leadership, hashtag liderança. Arroba nilofer. Falta de jeito. Arroba Tony Ticheng. Pavor de que dissessem que eu não sabia o que estava fazendo, o que era verdade. Arroba Mallory Underline C. Nervosismo. Receio de que eu fosse estragar tudo e ser aquele chefe incompetente. Quero sempre ter uma experiência produtiva. Arroba Big M 5678. Sobrecarga. Muitos anos se passaram antes que eu conseguisse delegar alguma coisa, sem sentir que eu mesmo deveria fazê-la, ou que não daria certo. Este livro converge para o que acreditamos ser a função crucial em qualquer organização, o líder de linha de frente. Você é mais importante do que pode imaginar. E agora, se encontra em uma posição singular, tendo que causar impacto positivo em toda a empresa, trabalhando produtivamente não apenas com sua equipe, mas também com outros supervisores, colegas de outros departamentos, clientes, todo mundo. Podemos ajudá-lo a responder a perguntas fundamentais sobre sua capacidade de liderança antes que você dê um passo em falso. Podemos ajudá-lo a sentir mais cedo a alegria da liderança na administração de emoções humanas reais e poderosas que podem impedir seu sucesso. E vamos lhe mostrar como dominar as novas habilidades de que os líderes precisam para trabalhar de maneira eficaz, tais como dar coaching a outras pessoas, motivá-las ao engajamento, delegar tarefas, conectar-se com sua nova rede de contatos, fazer contratações e até mesmo conduzir uma reunião. Escrevemos este livro para ajudá-lo a dominar com mais rapidez seu novo papel de liderança e, ao mesmo tempo, evitar algumas das dores de cabeça e atribulações que muitas pessoas vivenciam. No caso daqueles que já cometeram alguns erros cruciais, podemos ajudá-los a retomar o caminho correto. Linha de frente, iniciante, o que um rótulo encerra? Ao longo deste livro, usamos os termos líderes de linha de frente e líderes iniciantes alternadamente. Iniciante é relativamente óbvio e se refere às pessoas que estão ocupando seu primeiro cargo de liderança ou as que estão pensando em assumir algum tipo de liderança. Linha de frente, no entanto, diz mais respeito ao nível de liderança. Um líder de linha de frente controla diretamente colaboradores individuais. Isso deixa de fora funcionários de nível mais elevado, como gerentes de nível médio ou altos executivos, que controlam outros líderes. Entre outros termos para líderes de linha de frente estão supervisor, líder de equipe ou gerente. De que maneira este livro difere de outros livros de liderança? Este livro não se baseia na teoria de uma única pessoa, em um conjunto de dados compilados rapidamente, ou em uma história inspiradora e verdadeira sobre administrar uma campanha ou aterrissar um avião em circunstâncias difíceis. Alguns desses livros são incríveis e nós os adoramos, só que não são o que você precisa neste momento. Em vez disso, estamos lhe fornecendo informações específicas e úteis a respeito do que fazer e de como fazê-lo, baseadas em uma mescla de experiência prática e décadas de pesquisas confiáveis. Compartilhamos aqui o que aprendemos ao ajudar empresas a tomar anualmente milhares de decisões relacionadas à seleção e promoção de liderança de linha de frente. Descreveremos para você as competências e os atributos que conduzem a um desempenho de liderança de linha de frente bem-sucedido, com base em amplas análises de funções que conduzimos ao lado de centenas de organizações. E também falaremos sobre como desenvolvê-los dentro de si mesmo, a partir de hoje. E, sobretudo, quando chamamos alguma coisa de melhor prática, essa afirmação é respaldada por dezenas de estudos de pesquisa que demonstram o impacto dessa prática no desempenho organizacional. Na DDI, acreditamos que a melhor liderança é muito mais ciência do que arte. No entanto, ela se baseia em um profundo respeito e entendimento do caráter pessoal da liderança. Acreditamos que as pessoas possam transformar seus relacionamentos no trabalho e na vida, modificando seu comportamento de uma maneira simples, clara e mensurável. Treinamos e nos sentamos com centenas de novos líderes como você e compartilhamos com eles os conselhos contidos neste livro. Você encontrará algumas histórias sobre eles nestas páginas. Embora você possa abrir este livro em qualquer ponto e encontrar soluções imediatas para os problemas pelos quais possa estar passando, esperamos que dedique primeiro um tempo valioso à primeira parte. Esses nove capítulos sintetizam o trabalho da DDI sobre a liderança que se inicia e oferecem a melhor base para você dar início à sua jornada de liderança. A segunda parte é um mergulho mais profundo em algumas das principais habilidades que você precisará dominar a fim de ser bem-sucedido. Esses capítulos que tratam da proficiência e das habilidades de liderança podem ser lidos em sequência ou você pode saltar para o capítulo que atenda melhor à sua necessidade atual. Você vai encontrar um conteúdo breve e especializado que vai ajudá-lo a lidar com os aspectos práticos de sua nova posição. Vai também encontrar listas de verificação e guias de discussão que poderá usar de imediato em sua vida profissional. Consulte-os com frequência. A terceira parte inclui uma prévia dos capítulos e ferramentas de bônus oferecidos no microsite Your First Leadership Job, em inglês, no qual você encontrará links para capítulos adicionais, recursos online, conteúdo e comunidades que podem ajudá-lo a entrar em contato com outros líderes que estão em transição. É interessante que você salve o endereço desse site na sua lista de favoritos e recorra a ele com frequência, www.yourfirstleadershipjob.com Todos os capítulos do livro também contêm exercícios, pequenos testes, diagnósticos e outras ferramentas interativas. Nós o encorajamos a explorá-las, já que foram desenvolvidas por psicólogos organizacionais e se revelaram eficazes ao longo dos anos. Use-as e você será mais bem-sucedido, além de tornar seu trabalho bem mais agradável. Além do conteúdo teórico, você conhecerá pessoas de verdade que compartilharam suas experiências como líderes principiantes. Cada história transmite uma lição, uma descoberta, uma narrativa de sucesso ou um relato instrutivo. Alteramos o nome das pessoas e das empresas para encorajar a sinceridade. Também consultamos pessoas por meio do Facebook, do LinkedIn, do Twitter e do Quora em busca de histórias e inspiração provenientes da jornada de liderança delas. Você encontrará os resultados de nossas perguntas e consultas ao longo desta obra. A lição mais importante que você deve extrair deste livro é a seguinte. A excelência em liderança se dá todos os dias por meio de pequenas manifestações. Sobretudo, ela está relacionada com a maneira como você interage com as pessoas em sua equipe e na rede de contatos. Mas o primeiro passo em sua jornada de liderança é pensar em si mesmo, não como um chefe, mas como alguém que pode e deve despertar uma reação em cadeia de eficiência que cause impacto positivo em seus subordinados diretos, clientes, fornecedores, colegas e supervisores. Sua jornada deve começar com um tipo de centelha muito específico. O líder catalisador é alguém que faz os outros entrarem em ação. Capítulo 2 Chefe ou catalisador? O que torna alguém um grande líder? Sua nova função, líder catalisador. O termo chefe tem sido crucificado tanto no setor profissional quanto na cultura popular. Nos filmes, o chefe tende a ser um gangster implacável ou um líder amoral. Nos jogos digitais, o chefe é o monstro final, o maior e mais terrível em uma série de monstros que precisam ser derrotados. Mas, no local de trabalho, o chefe agora é você. E você tem em mãos um problema de imagem. Se fizer uma busca com o chefe ruim no Google, vai encontrar mais de 800 mil ocorrências. Entre os títulos, há 10 coisas que somente os chefes ruins dizem. O que torna um chefe ruim alguém mal? Ou, nosso favorito, como sobreviver a 13 tipos de pequenos ditadores disfuncionais, desrespeitosos e desonestos. Observemos o relato de Marion, especialista em marketing e mídia social e redatora de um departamento de comunicação em uma universidade de porte médio. Ela tinha o clássico chefe ruim. Ele não se comunicava, não definia metas para a equipe, deixava de cumprir prazos finais e interagia de maneira deficiente com os colegas de outros departamentos. Sua ineficiência conferia ao departamento má reputação em todo o campus da universidade. Quando o chefe de Marion foi demitido, de repente, a equipe ficou em choque. Não tínhamos a menor ideia de que ele fosse tão impopular fora de nossa equipe, disse ela. Mas quando Marion foi escolhida como substituta temporária, havia um porém. Ele tinha negociado ficar no cargo por mais seis meses e se recusava a anunciar o novo cargo de Marion e até mesmo treiná-la para assumi-lo. E tudo isso permaneceu em segredo. Ele me disse que não queria ser visto como incompetente, mas as coisas ficaram realmente complicadas. À medida que os meses foram passando e nenhum substituto era anunciado, a equipe foi ficando cada vez mais ansiosa a respeito do futuro e outros departamentos começaram a se revoltar abertamente. Para piorar ainda mais as coisas, o antigo chefe, que ainda não havia ido embora, tinha deixado projetos encalhados em toda a universidade e se indisposto consideravelmente com a alta liderança. Desagradáveis surpresas proliferavam. Marion, que era uma funcionária de meio período, prestes a dirigir uma equipe de onze pessoas, não tinha a menor ideia do que fazer. Esse foi o legado dele, disse Marion, e eu estava com medo de não ser capaz de reverter as coisas. Quando treinamos líderes de linha de frente, usamos uma palavra peculiar que retrata uma imagem bem mais positiva do que descrever um líder como um chefe irresponsável ou horrendo. Catalizador. De maneira semelhante à do componente que induz uma reação química, o catalizador é alguém que faz os outros entrarem em ação. Esse estímulo pode desencadear uma mudança em um processo ineficaz, gerar uma nova ideia para um novo produto ou, o que é mais importante, causar uma mudança nos outros. Tanto nossas pesquisas quanto nossas observações revelam diferenças impressionantes entre os líderes sofríveis e até mesmo os medianos e aqueles que rotularíamos de líderes catalizadores. Estes últimos têm o dom de criar engajamento, envolver os demais e se beneficiar ativamente dos pontos fortes das pessoas e de diferentes pontos de vista. Além disso, raramente eles culpam os outros. Ao contrário, aceitam a responsabilidade de atender às expectativas. Veja o material de apoio 2.1 que ilustra o que é ser um líder catalizador. Quer você seja um novo líder, quer já tenha alguns anos de experiência, tornar-se um líder catalizador envolve trabalho árduo. Além de não acontecer da noite para o dia, a característica comum dos grandes catalizadores é a paixão em se tornar um líder melhor. Por isso, estão constantemente desenvolvendo suas habilidades de liderança? Também são introspectivos, olham todos os dias para o espelho e perguntam o que podem fazer para se tornar um líder melhor. O material de apoio 2.2 é uma autoavaliação de sua atual competência como líder catalizador. Ela lhe possibilitará localizar com precisão os pontos fortes e as áreas que você talvez deseje melhorar. O que possibilita é o sucesso da liderança de linha de frente? Um exame mais profundo. Ao longo das quatro últimas décadas, a DDI realizou centenas de análises de cargos em praticamente todos os setores e no mundo inteiro. Muitas dessas análises estavam voltadas para regras de liderança de linha de frente envolvendo a realização de entrevistas com líderes e seus gerentes para reunir informações sobre os fatores que diferenciam o desempenho mediano de um desempenho verdadeiramente bem-sucedido. Os dados, uma vez consolidados, são transformados no que chamamos de perfil de sucesso, PS. Nossos clientes usam, portanto, seus perfis de sucesso como parte da seleção, promoção, avaliação de desempenho e dos programas de desenvolvimento. Veja no material de apoio 2.3 que o perfil de sucesso para um líder de linha de frente abrange quatro componentes. Na próxima ferramenta, você encontrará muitos desses fatores de sucesso do líder de linha de frente. Encare essa ferramenta como uma bússola que irá conduzi-lo para a direção correta. Se estiver pensando em aceitar um cargo de liderança pela primeira vez, poderá perguntar a si mesmo como você se compararia com o perfil. Se já for um líder, pode usar a ferramenta para guiar seu crescimento e desenvolvimento. Escolha alguns elementos que poderão não ser tão fortes quanto você gostaria e incorpore-os a seus planos de desenvolvimento. Mas, tão importante quanto, é escolher também alguns pontos fortes e usá-los em seu benefício. Eis um conselho de amigo. Você pode adquirir conhecimento e buscar experiência. pode ajustar alguns comportamentos, no entanto, é muito mais difícil modificar os elementos da personalidade. Por exemplo, é provável que um elevado grau de arrogância, outra maneira de denominar o excesso de confiança, venha arruinar sua carreira. E você não vai encontrar um curso de treinamento que o faça ficar menos arrogante. No geral, líderes não tomam um rumo errado por carecer de habilidades. Na maioria das vezes, o que ocorre é uma incompatibilidade de personalidade. Vamos discutir mais sobre esse assunto nos capítulos de proficiência sobre seleção e retenção. Portanto, preste bastante atenção a esses fatores quando pensar em assumir um cargo de liderança e seja sincero consigo mesmo. Muitos ex-líderes relataram ter voltado de bom grado a exercer a função de membro de uma equipe. Essa pode ser uma decisão inteligente para várias pessoas. Acompanhe o material de apoio 2.4 sobre o perfil de sucesso de liderança de linha de frente. Moral da história A jornada que você vai empreender para se tornar um excelente líder é longa e o caminho pode ser acidentado. No entanto, as recompensas ao longo do trajeto podem ser muito gratificantes se tiver optado por se tornar um líder pelas razões corretas. Há alguns anos perguntamos a mais de 1.200 funcionários pelo mundo afora o que eles achavam de seus gerentes. Uma das perguntas que fizemos foi a seguinte O que diferencia o melhor chefe do pior chefe para quem você já trabalhou? Tristemente, apenas 22% dos funcionários acham que estão trabalhando atualmente para o melhor chefe que já tiveram. Como seria de esperar, consideraram os melhores chefes como duas a três vezes mais propensos a usar comportamentos catalisadores. Quase 68% dos funcionários que trabalham atualmente para os piores gerentes que já tiveram estão pensando em deixar o emprego. E, ainda mais surpreendente, apenas 11% dos funcionários que trabalham para o pior chefe que já tiveram estão motivados a se esforçar ao máximo. Compare esse percentual com o dos funcionários que trabalham para o melhor chefe. Ele salta para 98%. Em outra pesquisa, perguntamos aos funcionários que patamar de produtividade poderiam atingir caso voltassem a trabalhar para o melhor chefe que já tinham tido. Um em cada quatro respondeu que seria entre 40% e 60% mais produtivo. Explicação dos pontos de reflexão. Ao longo do livro, vamos induzi-lo a pensar a respeito de onde você se encontra em sua jornada de liderança. Se mantiver algum tipo de diário, Moleskine, Evernote, gravador digital ou qualquer outro, pense na possibilidade de registrar seus pensamentos. Use essas reflexões para traçar seu progresso, tornar mais claros os passos seguintes e examinar as emoções que podem estar debilitando sua eficiência. Seus comentários poderão ajudá-lo a reunir feedback de fontes confiáveis e compartilhar informações com outras pessoas online e em tempo real de modo significativo. Os comentários também poderão ser um material estimulante para sua autobiografia quando se tornar um figurão. Ponto de reflexão. O que o deixa mais ansioso quando você revê o material de apoio 2.4? Examine os quadradinhos que você marcou com um D, necessidade de desenvolvimento. Suas preocupações são válidas? Escolha um ou dois itens como lista mensal de coisas para aprender. Pense na possibilidade de se reunir com um membro de confiança da sua rede de contatos para obter conselhos e feedback. Em seguida, examine os quadradinhos que você marcou com um F, ponto forte. Quais deles você pode otimizar? Já pensou em como será sua lista daqui a seis meses? E daqui a doze meses? Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Tchau. Tchau.